Esporte Show, oferecimento Altofe Supermercados, cafeteria via pian. Meio dia com mais 55 minutos. Estamos começando o nosso Esporte Show desta sexta-feira para muita informação esportiva aqui na nossa RTV. E lembrando que no terceiro dia de Agroponte você é nosso convidado. Grande cobertura hoje do nosso AgroNews a partir das sete e meia da noite. E hoje especialmente o Linha Verdade vai ser direto da Agroponte, com o Ricardo Strauss comandando, depois tem o reforço da Carol Carvalho e toda a nossa equipe de jornalismo envolvida para mais um dia da Agroponte, que chega a sua nona edição, que com certeza já é um sucesso no sul de Santa Catarina. Mas o nosso assunto é esporte. Noite de Cristiúma, que vai ser o assunto destaque aqui no Esporte Show. Vamos falar também de convocação da seleção brasileira. A gente te surpreendeu, hein? Daqui a pouco a gente vai falar desta convocação e mais assuntos aqui na nossa RTV, que é feita para você. No oferecimento de Altofe Supermercados Comprar Bem Viver Melhor e Cantina Cafeteria Hamburgueria Via Pian, 5 unidades no sul de Santa Catarina. Começando o nosso programa, sempre com ele, com destaque, o editorial do nosso Paulo Coutinho. E aí, Coutinho, teu destaque, um abraço. Um abraço, boa tarde a todos, né? Prazer em estarmos encerrando mais uma semana aqui com o nosso RTV Esporte Show. Eu tenho apenas uma preocupação hoje, somente uma, com relação ao Cristiúma, nesse jogo difícil contra Londrina. Porque não se tem o que mudar, né? É impossível você mudar alguma coisa depois de uma apresentação que satisfez. A grande, esmagadora maioria porque venceu e porque teve mais consistência, principalmente no primeiro tempo. Mas, alguns detalhes me chamam, me chamam a atenção. Por exemplo, seria absurdo e inaceitável o Julimar não começar o jogo hoje. Por quê? Porque ele não foi bem na partida contra o Esporte, todos nós reconhecemos isso, mas ele teve 45 minutos de chance. Enquanto que todos os demais tiveram centenas de minutos de oportunidades e praticamente sem mostrar nada. Porque se nós analisarmos o percurso do Cristiúma até agora, na 15ª rodada, vamos pra 16ª, a 6ª, o Cristiúma tinha feito 28% de aproveitamento, agora passou um pouquinho, né? Foi pra 35%. Então, a performance de todos que foram repetidos e repetidos e repetidos, ela foi muito grande. Então, é preciso se dar uma carta de confiança aí pro garoto. Espero que isso seja feito. Acho que vai ser feito. Não tenho certeza ainda. A outra dúvida seria da defesa, né? Se o Wilson usar critérios técnicos normais, ele pode até voltar com o Sandro, que não saiu por deficiência técnica. No entanto, o jogador que entrou fez uma boa partida, inclusive salvou o Cristiúma numa bola super arriscada que ele poderia até ter se machucado. Apenas duas dúvidas. No mais, é consistência, compactação, coragem e alegria. Se isso acontecer, o Cristiúma tem chances, inclusive, de trazer ponto ou pontos de Londrina, o que mudaria o percurso completamente e, inclusive, derrubaria essa especulação miserável, né? Se ganhar, fica o Wilson. Se perder, sai o Wilson. Se ganhar, fica até segunda. Perdeu, sai o Wilson. Se ganhar segunda, fica até sexta, né? Sexta, até sexta. Perdeu, sai o Wilson. É o fim do mundo, né? Meu Deus do céu. Quem fica aqui sempre ganhando ou perdendo é o nosso Paulo Coutinho, né? Nosso comentarista e o convidado. Não sei, não sei. Não sei. Fica, fica. E o nosso convidado mais que especial, meu primeiro chefe. Ele foi o primeiro chefe. João Nassif Filho. Legal, né? Tudo certo? E foi o cara que me colocou na TV, sabia? Pois é. É mesmo? Na TV não, na rádio. Na rádio. Na rádio e na TV. Como é que foi essa história, então? Boa tarde. Porque quando eu cheguei aqui, a Difusora, a Rádio Difusora, fazia um programa do campo, que o cara, todo dia que eu entrava, me dava dor nas costas, porque tinha que entrar por baixo. Você tinha uma banca. Dentro do restaurante. E ali era um debate. O doutor Mário, lembra? Não, vocês faziam do meio do campo? Não, no restaurante. Ah, no restaurante. Na entrada do restaurante. Daí o Nassif me convidou para trabalhar, eu fui. E depois fui para o lugar dele na TV, né? Isso, isso mesmo. Derrubou ele? Não, não, não. Não, não. Não, não. Show de bola. É que eu fui embora. Aí o Alesso, que era o diretor, quem é que eu chamo? Falei, chama o Coutinho, está comigo lá, estava comigo lá, vai, tem futuro esse rapaz aí. Não vi a TV aí. Novinho. Vocês já trabalharam quantas vezes juntos? Uma vez ele veio para a difusora, ele ficou bravo comigo. Dois programas, ele ficou bravo comigo que saiu. Chamei ele de comentarista de retranqueiro. É, foi, foi, foi. Que era o tempo do futebol em dobro, né? Não, mas aí o seguinte, cara, eu estou em Chapecó, final de campeonato. E estava um clima ali, eu estava fazia uma semana em Chapecó. Fiquei acompanhando todo o processo ali. E o que se conversava aqui era de que havia hostilidade, que o pessoal ia fazer o demônio para cima do Criciúma e tal. E eu dizendo de lá que não era assim, cara. Falei, pô, está tranquilo o clima aqui, cara. Não tem essa de, tipo, de agredir, de xingar, de apertar e tal. E aqui ninguém aceitava. E aí, no pré do jogo, eles estão no estúdio fazendo o movimento e eu estou já na cabine esperando entrar a jornada. Eu não entrava na discussão, no debate antes do jogo. Claro. Estou aqui ouvindo e os caras me descendo além em mim, cara. Mas, pô, o cara vai lá, pá, está vendo? Teve um que era parceiro dele que foi pior, que passou do limite. Aí eu estou ouvindo, entrei na linha e falei, olha, me chama aqui. E o Carlos Alberto Fiorens achou que eu tinha uma informação. O Alcif tem a bomba do dia. Que barbaridade. Mas é uma boa, isso acontece, faz parte do jogo, né, cara? Olha, gente, show de bola, informações aí. Acho que foi ali, nós trabalhamos nessa época da Difusora que o Coutinho veio comigo. Eu acho que não era, não era do futebol em dobro. Era o futebol em dobro. Não era antes, não era assim? O quê antes? Eu não trabalhei no futebol em dobro. Não, mas vocês não trabalhavam. Mas vocês faziam na Difusora a espera. A espera. Não, não, é que assim, é que tu está... Essa época do Azulão, que nós fazíamos o programa ali... Não, eu sei. Isso foi em 94. Depois da decisão em Chapecó, que o Criciúma foi de avião, chegou na hora lá, acho que foi em 2011. 2007? Não. Foi em 2011, acho que foi em 2011 ou 12. 11. Nessa época já tinha o futebol em dobro, que era Difusora e a Som Maior. E eu entrava. Eu era o único da Som Maior, porque só tinha eu, na época que fazia o futebol ali. Eu entrava com a jornada. E todo o pré, um debate era feito... Com a turma daqui, então? Com a turma da Difusora. Sim. Foi em 2011, mais ou menos, em 2012. Foi quando... Em Chapecó a decisão, foi naquela época. Histórias da bola, hein? Histórias. Estou confiante, hein? E depois voltamos aqui, nós investimos nesse programa aqui. Esse programa aqui está certo. Sim. Como foram os comentaristas, né? Era os comentaristas. Isso. Era para ser o Nacife, o Melholi, e eu fui, inclusive, na chamada, era com o Melholi. Era os três, né? Só que o Melholi não deu tempo. O Melholi ficou doente e não chegou nem a estrear. Infelizmente. 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 Estou confiante para hoje? Olha, é a questão de confiança. A gente sempre tem uma esperança, né? De que agora vai, né? Mas eu não estou assim com aquela confiança, né? Sim. Eu acho que o jogo contra o esporte, até o Coutinho falou bem no editorial, também é a minha opinião, valeu pelo resultado. Sim. Mas passou aperto. Se o Tales não faz aquele milagre ali e o Luiz no final defendendo aquela bola, mudaria toda a conversa, inclusive as entrevistas de vestiário. E o torcedor, porque eu fico impressionado de ver, no momento atual do Criciúma, nesses últimos tempos, quando o Criciúma sai do rebaixamento, parece que ganhou um título, cara. É uma festa que Deus o livre, quer dizer. É a mesma coisa o Grêmio aqui em 2005, né? Quando ele fez o Batalha dos Aflitos. Saiu até DVD, porque o cara ganhou uma segunda divisão do brasileiro, o Grêmio, o tamanho do Grêmio, faz um DVD e aqui é igual. Quer dizer, a euforia que tomou conta da torcida, do Vilção. O Vilção fez um... Minha vida é assim, né? Fez uma retrospectiva da minha vida. De volta à minha terra. É, pois é. E o Maringá diz que ia tomar vinho, porque estava feliz da vida comemorando. E o interessante, né, assim, é que antes do jogo, vamos puxar dois dias antes do jogo? Não, três dias. O dia que o Clarence saiu. Segunda-feira. No dia que o Clarence saiu. Ninguém... Falava o Vilção, né? Ninguém. Ninguém. Ninguém falava. Não pode ser feito por... A discussão era Roberto Cavallo, Vaguinho e Vink e não sei mais quem. Aparecia até um nome novo aí, um gaúcho. Até o Mazola deu uma plantada aqui. O Jax. É o... O empresário dele ligou, né? Ligou, acertou com o Dalfarra, pediu desculpa, certo? Para ver se o Mazola voltava, né? Então, sim. Daí o Ilção entrou, com aquele jeito simples dele, né? Amigo e sincero. E ganhou o jogo, virou o mundo, né? Virou o mundo. Tem três treinadores esperando que o Ilção perca hoje. O olho deve estar desse tamanho, assim, né? Só que faltava se diabo ganhasse a partida hoje. E o Ilção começou contigo, né? Começou comigo. O Ilção, em 86, ele era um cara, sempre foi, né? Um pessoal, atleta. Tudo que tu possa imaginar. Só que ele não tinha coordenação motora. Nenhuma. Ele não conseguia nem aquecer. Não tem aquele aquecimento rítmico. Ele não conseguia fazer aquilo. E, olha, quem deve a carreira dele ao Ney Benetton. Ney Benetton tu conhece, né? Conheço. O Ney Benetton era diretor da base. E o Ney Coutinho dá uma força pra ele. Vamos, esse galego vai, ele vai e vai. Eu disse, não, ele vai, claro que vai. E foi além do que todo mundo podia imaginar, né? Porque o Ilção é um papatito do Nicarciúma, né? Sim. Tudo que é foto de título, ele tá... É verdade. É verdade. E andou, né, cara? Eu encontrei. Andou, é isso. Eu me lembro que eu encontrei o Ilção, acho que foi em 96 ou 97. Eu tava lá em Jacarei fazendo jogo pela rádio Piratininga de São José dos Campos. E um jogo em Santa Bárbara do Oeste. Quando eu chego lá em Santa Bárbara, a escalação, o Ilção, o zagueiro do Barbarino, do Neon Barbarino. Do Neon Barbarino. Ele jogou em Francisco Beltrão, né? Ele doa bastante, é. Ele tem bagagem, sabe? Sim. Mas nunca teve oportunidade, né? Eu também nunca conseguiu demonstrar essa condição de comando sequente, né? E essa entrevista dele me derrubou, né? Essa que ele não quer e tal. Eu acho que se o Ilção empatar o jogo hoje, ou ganhar, ele tem que refazer aquela entrevista, né? Que o Maringá discutiu comigo aqui, sentado, discutiu não, né? Conversou. Conversou comigo de que ele não falou aquilo. Ele disse, ô Maringá, tá gravado ali, gente. Ele falou, não quer. Não, ele não quer ser técnico do Londrina, mas do Criciúma ele quer. Pô, mas o que é isso? Eu não quero ser técnico, ele falou. Ele não disse que era do Londrina ou do Criciúma. Ele não quer ser técnico. Se precisar, ele trabalha. Mas isso é fácil, né? Não, mas ganha hoje e refaz, né? Mas eu acho que mesmo que perca, porque tem jogo segunda. Sim. Ah, não tem tempo. Não vai dar tempo de alguém chegar. Agora, a questão de ser o técnico, e tá certo ele, lembra do Silvio Criciúma? Sim, sim, sim. Assumiu, perdeu duas, três, foi mandando embora do clube. É, eu não quero sair daqui. A minha sugestão era assim, quando ele começou, contra o Sport, faltavam quatro rodadas pra acabar o turno, certo? Então, eles deviam, ao invés de ficar com essa chute pra lá e chute pra cá, só um negócio assim, vamos acabar o turno contigo, certo? E daí... Tu sabe que, no fundo, no fundo, eu acho que não tem ninguém conversado com o Criciúma? Sabe que eu conversei com o J. Eder, com os colegas? J. Eder, que é o repórter do Timasso, Nassif também é integrante do Timasso, que é o seguinte, eu não lembro de nunca ter vazado nome, porque sempre vaza nome, né? Alguém na imprensa consegue, informação daqui ou dali, e dessa vez não se vaza nome. Pelo menos que a direção confirme. A única coisa mais, a única situação mais palpável foi uma entrevista do Vaguinho Dias, que ele deu pra rádio. Sim. Em que ele deixou nas entrelinhas que tava conversado, esperando o jogo lá em Manaus, domingo. Não vou falar antes, pra não comprometer, e depois... Eu conversei com o diretor de futebol do Brusque, e ele me disse, olha, continuação, procurando treinador, porque eles já tentaram antes, e agora não tem mais jeito. Então, inclusive, tinha até nome, o Brusque procurando pra substituir. É o Luiz Carlos Vink, que acabou sendo soldado lá em Brusque. Que acabou sendo a Santa Catarina e tal. Então, não sei, né? Mas é o seguinte, é que o pessoal, infelizmente, né? As pessoas não... Muitas vezes, vou falar o termo certo, mentem, né? Mentem. Por exemplo, é dito, cantado em verso de prosa, que o Maringá não conversou com o Roberto Cavallo, certo? Certo. Mas nós temos uma gravação aí comprometedora. Certo? Não me aperte que nós botamos no ar, né, Marcelo? É verdade. É. É, porque eu... Um telefonema, endereçado ao Maringá, mas que caiu no telefone de um cara da imprensa. Ok. Ô, beleza, aí, meu meia, pô, como é que tá? Aí ia conseguir, caiu a ligação. Eu tenho uma conversa com o Maringá, quando eu tava nessa especulação, telefone, e aí eu perguntei pra ele, tá aí o Roberto Cavallo. Ele falou, olha, eu não tenho nada quanto o Cavallo, sou amigo dele, gosto dele. Sim. E eu falei pro Jaime que qualquer negociação com o Cavallo tinha que passar por mim. Que o Jaime não me enfiasse tipo que me enfiasse com ela abaixo. Passa por mim que eu vou conversar. Foi a única posição que eu tive do Maringá com relação ao Roberto Cavallo. É, eu acho que foi bom pro Maringá isso aí, inclusive, né? Porque, na minha opinião particular, a saída do time que montou esse time aí tinha que ser total, né? Podia ser só o Cleio, né? Sim. Eles contrataram 11 jogadores que conseguiram 28% de aproveitamento com o Gamalho, com o Wesley, com não sei quem aí, né? Então, mas, se vem o Cavallo, aí o Maringá tava desmoralizado. A Vanessa faz uma pergunta até inteligente aqui. Pergunta pro Coutinho, pro Nassif, que conhece muito o Criciúma, se é a pior, uma das piores fases que o time vive na história. Não, tecnicamente, acho que não, né, Nassif? Nós já tivemos fase de rebaixamento. Nós já passamos por quantos rebaixamentos? O problema, hoje, eu acho que é a pior fase moral, certo? Porque a torcida não acredita no presidente, não tem acertos, mas, tecnicamente, não é a pior fase. É, mas eu acho que depois que entrou o Jaime, em 2015, é a pior. Na era Jaime, a pior. Não era Jaime, porque lá pra trás teve 2005, caiu, 2004 caiu pra B, 2005 caiu pra C. Exatamente. Aí voltou em 7, depois caiu de novo. E ficou um ano na cena. Mas, como assim, Fernanda, caiu 3, 4, 5 meses também, né? E só subiu. E só não foi pra D. Lembra aquele jogo do Marcílio? Sim. Imagina o gol do Gleidson, né? Exatamente. O gol do Gleidson. E outra vez só não caiu porque o Cuca, lá em Sergipe, ganhou o jogo lá em 28 de dezembro, se não me engano. O Pernel já tinha, já tava com o saco vazio e o Criciúma tava enchendo o nosso saco. Mas assim, ô Marcela, eu acho que todas as fases técnicas que as equipes passam, por exemplo, o Cruzeiro agora. Sim. O Cruzeiro tá numa fase terrível, né? Rebaixa, loja de rebaixamento, vai perdendo. Se não é do Inter agora aí, é o fim, né? Mas só que volta. Dá a volta por cima. É. E nós aqui temos um problema sério, que é uma crise moral, certo? Aí você vai perdendo, a marca vai perdendo valor, você vai perdendo confiança, vai perdendo sócio, vai perdendo tudo. E o Coutinho, o Coutinho Nacifo, acho que não é só o Criciúma, é o futebol catarinense, né? O Figueirense ontem perdeu pra Ponte Preta, não tinha água, não tinha água visitante. Alegal que foi a Kazan. A Chapecoense, salários atrasados, com orçamento de 100 milhões que ela ia receber. O Havaí tá pagando as dívidas, mas tá apanhando todo mundo. Só o time nosso aqui. Só o Brusque. Só o Brusque. Só o Brusque tá... Acho que o futebol catarinense tá sem moral. E isso é ruim, porque tu vai perdendo espaço, nível nacional, e vai baixando no ranking. E aí tu vai perdendo vaga na Copa do Brasil. Eu conversei com o Rubinho sobre isso aí, sobre aquela cota que foi antecipada, lembra? Isso. Os quatro times pegaram. Exatamente. Três times pegaram. O Havaí pegou, o Criciúma pegou, o Chápecoense pegou, o Figueiredo pegou. Os quatro. Os quatro. Daí eu falei, o Joinville. Eu disse, não, o Joinville acho que não tá na Copa. Porque caiu no ranking. Isso. E assim, como disse o Brasil, a gente vai perdendo espaço. Não podia nem antecipar a Copa, porque nem o Sáfio tá na Copa. Não, não sabe se vai estar lá. Exatamente. Provavelmente não vai estar, né? É, rapaz. Vamos mais algumas perguntas aqui. Muita gente participando hoje aqui. Show de bola pela participação. Pior que o Cascão, só o Jaime, diz o Eduardo aqui. Olha... O Cascão pegou um rabo de foguete. Não, eu vou defender o Cascão. É diferente. Eu vou defender o Cascão. Pô, coitado do Cascão. O Cascão, o Moacir jogou ele numa furada. É, foi pros leões, cara. Meu Deus. O Moacir botou o Cascão, certo? E saiu fora. E caiu fora. Ele ficou sozinho, dando um chmurro em ponta de faca. Não tinha dinheiro. Quando caiu o teto, caiu o teto, eles pegaram o dinheiro do seguro pra pagar a folha de pagamento. Ele tá louco. E aí fizeram um triunvirato, né? Sim. Que era o Doca, da Caixa, o Robson Isidro. E tinha mais um. Tinha mais um. Tinha mais um. Quando o Cascão renunciou, né? Isso, foi. Na verdade. Exatamente. Mas eu não me lembro quem. O Robson, que é nosso grande amigo aqui pelo telespectador, disse o seguinte. Vocês viram a convocação da seleção brasileira? Eu tô decepcionado com o Tite. Bota na tela aí, Sandrinho. Com os convocados aí da seleção brasileira. Mas olha só, Nacife e Marcelo. Um mês atrás, dois meses atrás, certo? Todo mundo apostava que se perdesse a Copa América o Tite tava fora, né? Contra a Copa América, ninguém falava nada. Ganhou a Copa América, pode convocar o Daniel Alves, o Thiago Silva, vai tudo bem. Agora, o que eu tenho, eu tenho uma resistência a aceitar o Tite. Questão de observação e tal. Ele se perdeu no percurso. E até de caráter, né? Porque eu não admito alguém que assine um manifesto contra uma determinada pessoa e depois vai lá beijar essa pessoa. Ele queria o couro junto com mais uma série de notáveis do futebol do Marco Polo Deonero. E quando foi chamado pra seleção, foi lá fazer afago no presidente da CBF. E outra coisa, essa é a história dele com o Neymar, cara. Não dá pra engolir, né? A impressão que dá é que ele é o pai do Neymar. Porque é impressionante... Ou sócio. Ou sócio. Porque é impressionante a dependência do Neymar. E agora, nessa convocação aqui, o Neymar não jogou ainda. Essa temporada não jogou. Ele não podia ser convocado. Não podia, cara. Mostra a força, mostra a personalidade. E pra jogar contra o Peru e... Peru e... Colômbia. E Colômbia, porra. Por exemplo, esse goleiro da Ponte Preta, eu acho legal isso. O Ivan, jogador é bom, né? Certo? Ele poderia jogar. Se jogou, né? Claro. Põe o goleiro pra jogar. Ivan é o titular. Porque tu convocar o cara como terceiro goleiro, aí ele convoca uma, duas, três, como já aconteceu, né? Com o Neto, com outros aí. Já foram dez reis pra seleção, nunca jogaram. Nunca. Não adianta. É só pra valorizar. Igual o Louro José. Aquele que foi convocado. Ninguém sabe onde é que tá, né? O Bob José. É o Willian José, né? O Wilson José. Não, tá o Willian José. O Willian José. É o Willian José. Eu não sei onde é que tá esse cara aí. Mas foi pra seleção. Lembra que uma vez... Lembra que uma vez... Lembra que uma vez... Era um tal de Afonso, que era artilheiro da Holanda lá e tal. Depois da convocação, ele não jogou e nunca mais jogou na vida. Nunca mais. O Mascocchi foi valorizado em quantos milhões? Mas tá lá no asterisco, lá embaixo. Tá. Já apareceu. O Riffo. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. A Josiane, boa tarde. Sempre ligados aqui no Rincão. A Maria Albertina Gabriel também, boa tarde. Esses dois mestres dos comentários, vocês já acham que Cavalo, Vaguinho, é o homem certo, ou Vaguinho é o homem certo, na situação atual do Tigre, diz o Sérgio Geopar. É, eu acho que o Vaguinho, ele tá na hora de ter uma chance. Isso. Pelos trabalhos que ele já fez recentes aqui, né? São quatro trabalhos aí de boa qualidade. Então, acho que tá na hora de ter uma chance. É melhor trazer um cara daqui, daqui que eu digo da volta, do que buscar alguém, inventar alguém aí de fora, né? Até porque já veio aqui um da Série A e não deu resultado. Não deu certo. Sabe o que eu penso, Nacipe? Eu penso o seguinte, o Vaguinho, ele é indiscutível os últimos quatro trabalhos que ele fez, né? Inter, Tubarão, Marcílio Dias e Brusque. Isso. Mas esse momento agora, ele sai do Brusque, onde ele trabalha lá com o Pirambu, e vem pra cá pra pegar o Zé Ramalho e... Mas qual é a diferença? Não, a diferença é de salário. Salário, de estátua. E o Luiz, ele vai trabalhar com o Luiz, né? Não é com o Zé Carlos. Nem com o Díder. Então, esse é o meu medo. Só esse é o meu medo. Nem o Kleiner deu jeito nisso? Não, não. Como é que vai fazer? Pois é, então... Olha, é complicado. É complicado. E o Cavalo é o seguinte, o Cavalo tem uma passagem boa aí na Série B, né? Mas o Cavalo deve ter uma explicação pra nós, né, gente? Mas temos que saber o que aconteceu naquela época aí. Os caras foram embora, ninguém falou nada e pronto. Não, e uma coisa também, como é que ele sai do Botafogo depois de ter... Um dia depois da cena do Kleiner. Não, ele salvou o Botafogo do rebaixamento no Paulista e era do G4. Mas daí eu escutei uma entrevista de um comentarista lá de Ribeirão Preto e ele falou que não tinha como segurar mais o Cavalo. A torcida queria de todas as maneiras que ele saísse. Agora, como é que tu vai explicar isso, né? Quarto lugar... E a torcida cobrando, né? Oba! Exigindo a saída. Isso aqui é a corneta. Vamos ao intervalo comercial. E lá não é de certo. E vamos ao intervalo comercial daqui a pouco e a gente volta com mais informações aqui no nosso Esporte Show. Uma hora e com mais 21 minutos, voltamos, amigo telespectador do nosso Esporte Show, para falar do Altofe Supermercados, nosso grande parceiro do dia a dia, que tem o ComproBem. O programa de relacionamento do Altofe, que dá desconto direto no caixa, cadastra e se saia economizando. E também para a cantina, cafeteria e hamburgueria Via Pian, 5 unidades no sul de Santa Catarina. Falar um pouquinho de seleção brasileira, bota os convocados aí na tela, Sandrinho. Até para a gente entender mais quem o Tite acabou convocando para os amistosos aí do Brasil. Convocou os goleiros Ederson, Ivan e Everton. Os zagueiros Marquinhos, Thiago Silva, Samir, que o Nassif falou, e o Éder Militão. Os laterais Daniel Alves, Fagner, Alexandre e Jorge. Os meias Casemiro, Fabinho, Arthur, Alain, Lucas Paquetai, Felipe Coutinho. E os atacantes, Neymar, Vinícius Júnior, David Neres, Firmino, Richardson e Bruno Henrique. E aí, gente? E aí é o seguinte, na minha opinião, né? Dá para escalar esse time, né? A gente sabe mais ou menos quem vai jogar, né? Sim. Mas eu acho que essa turma, eu gosto dos atacantes ali, ó. Terendo o Neymar, que não precisava ser convocado, porque ele não está jogando faz seis meses, não sei quanto. Mas o Henrique era tudo guri, né? É, por exemplo... Bruno Henrique, Charles, Firmino... Por que não o Cebolinha? Pois é, não é por causa da final, né? Por causa da data da semifinal... Tá, mas o Bruno Henrique... Pois é, o Bruno Henrique está ali também, né? O Flamengo está na Libertadores. Também está. Eu não sei escolher, eu não sei qual é a... É seis, joga dia seis, né? E dia dez, né? É. Será que o Flamengo não está, já passou? Mas aí o Grêmio já tem batado também. Dia quatro, né? Não, mas aí o Grêmio é Copa do Brasil. A volta é dia quatro, é. E a Libertadores, eu acho que é... Semana que vem, vinte e um, vinte e oito, né? Não, o Grêmio é Copa do Brasil e Libertadores também, né? Sim. Mas eu acho que a Libertadores é vinte e um, vinte e oito. Ah, tá certo. Eu vou confirmar aqui para vocês. A Copa do Brasil é quatro, tá certo. Eu acho que tem razão. As datas da Libertadores aqui... Grêmio e Palmeiras, dia vinte, na terça-feira. Terça e vinte e sete, né? Isso. Vinte e sete de agosto. De agosto, a Copa do Brasil, tá certo. O Flamengo, dia vinte e um, com a audiência do Nacife. Vinte e um e vinte e oito, Grêmio. E o Palmeiras e Grêmio, vinte e sete. Então, por que que não foi o Everton? Porque tem a Copa do Brasil, Grêmio e Atlético, dia quatro. Ah, tá certo. Grêmio e Atlético do Paraná. Tá certo. Exatamente. Agora, é uma overdose de Palmeiras e Grêmio, né? Palmeiras joga sábado... Pois é, rapaz. Joga na terça e depois na outra terça. Três jogos seguidos. Três jogos seguidos. E o Palmeiras conseguiu tirar, no outro final de semana, o jogo contra o Fluminense. E o Grêmio tá berrando porque ele tem jogo no final de semana e a CBF tá meio reinando, não querendo mudar o jogo do Grêmio. Olha, eu, sinceramente, um caso desse aí, eu acho que o clube tinha que ter o direito de não jogar. Nós não podemos jogar. Vamos jogar Libertadores, Copa do Brasil. Gente, o que que é isso? Eles vão botar a garota da base. O Grêmio vai fazer alguma coisa. Mas como é que se o Palmeiras tirou o jogo, o que o Grêmio não pode tirar? É, concordo. Agora, tem o seguinte, né? O Guerreiro, tem uma bronca aí do Guerreiro, o Inter tá pedindo liberação, né? Isso. Tu viu a resposta que veio de lá? Pô, de batalha, Paulo. Eles que aprendem, né? Eles que aprendem a fazer torneio que não bate com a data FIFA. É o calendário brasileiro. Isso aí vem de encontro, inclusive, com o próprio Cristiúma aqui, né? Sim. Porque o Brasil sabia quais eram as datas FIFA, né? Isso. Então, data FIFA não tem jogo. E o Cristiúma também sabia que ia jogar sexta e segunda, né? Então, não tem a berra agora, né? Não, não tem a berra. Chega na quinta-feira, porra! Não é que nós vamos jogar, gente? Isso aí tá três semanas, quatro semanas, a tabela divulgada. Mas assim, né? Se empata e ganha, ninguém vai falar nada. Ah, não. É igual o campo do Barroso. Se perde, perde. Mas o Cleira não tava reclamando que fez três jogos lá fora, um aqui e tal? Tabela, beijo. Tabela, tabela. Mas ele não falou que ficou cinquenta dias sem jogar. Claro, e não é privilégio do Cristiúma. Todos passam por isso, cara. Eu escutei alguém falar, e não sei quem foi aí, do jogo do dia dos pais, domingo, né? Isso. Que é uma aberração, uma vergonha, gente. Na minha cabeça, futebol sempre era quarta-domingo, né? Certo? E é o seguinte, todo mundo tem, todo jogo, toda semana tem um CRB domingo. Sim. A semana que vem, agora domingo, é CRB vitória. Coincidiu que o Cristiúma caiu no dia dos pais. Eu fiquei brabo pelo dia dos pais. Pois é. Eu falei, veio a Joana, veio o Micael, em casa, não podemos usar com ele direito. Coincidiu com o Cristiúma. Claro. Podia ser com o CRB. Mas o público foi bom. Eu achei 3 mil e cento... Mas eu vejo em que situação nós estamos, né? Então... Quando a gente acha que 3 mil é um bom público, é porque nós estamos numa crise desgraçada aqui, entendeu? É a crise moral. Porque nós somos o tempo, certo? Não sei nem se não pegou isso. Certo? Que tinha 25 mil, 27 mil, certo? Direto no campo, gente. Eu contava vocês no lado, na quadra pequenininha. E não era... Para, me chamando de velho. Não, estou me chamando de novo. O Marcelo aí não era Cristiúma e Palmeiras, não. Porque tinha Cristiúma e Palmeiras, Cristiúma e Corinthians, Cristiúma e Flamengo. Era Cristiúma e Chapecoense, Cristiúma e Joinville, certo? Cristiúma e Havaí. Era 15 mil, 18 mil, né? Hoje nós vibramos com 3 mil. Tu sabe que eu fiz um... Ontem eu estava dando uma furungada lá nos arquivos e achei o campeonato de 2012. 12. Aí, por curiosidade, eu falei, deixa eu ver na 15ª rodada de 2012, como é que era o Cristiúma. 35 pontos. 35 pontos. Nossa! Sim, 30 e tantos gols marcados contra 10 que marcaram agora. O negócio... Assustador, cara. Eu até parei. Até botei um pouco na coluna ali e falei, chega, não quero apagar isso aqui, esconder isso aqui. São histórias que precisam ser modificadas. O Cristiúma tem que resgatar isso aí, não é possível, né? Mas nós estamos numa crise, não é assim? São detalhes. Eu reclamo do troféu, reclamo da calçada da fama, reclamo do bandido do hino, reclamo da carteirinha que eu não tenho, sou sócio patrimonial conselheiro e não tenho carteirinha porque eu pago 20. Que isso? Eu não tenho carteira. Eu não tenho desconto em loja nenhuma porque eu não tenho carteira do Cristiúma. Então são coisas pequenas que eram fáceis de resolver, muito fáceis de resolver. Olha só, o troféu, a sala de troféus agora ficou mais de um mês no jurídico. Olha, são os sócios que vão fazer, o clube não vai gastar um centavo, os caras vão fazer paeja, feijoada, vão vender cueca usada do Canela para arrumar dinheiro, certo? O clube vai passar para o jurídico. O termo foi liberado e foi aprovado. Porque acho que no fundo, no fundo, quem manda é o jurídico, né? Faz tempo. Inclusive no contrato. Diz o Arlândio Rocha, né? Locator e locatário, nunca viu, né? Eu ontem eu li uma foto, passei ali, eu estava indo para a direção do shopping lá e parei no ginásio, ali no sandareiro, né? Sim. Aí comecei a olhar, assim, não, sou obrigado por tirar uma foto, esqueci de mandar para tirar uma foto da frente do ginásio. Tem uma placa, uma faixa, que é alugue, né? Alugue por hora aqui, isso aqui caiu. Olha, parece um... É um negócio deprimente. Segunda-feira nós vamos ali com o Gê para filmar aqui no ginásio. Pode filmar, vai hoje que eles vão tirar, né? Vão tirar agora, né? Porque é o seguinte, aquilo ali está alugado, certo? A pessoa que alugou aquilo ali, não sei quem é, acho que é um médico, né? Um ex-médico do clube. Ela tem que cuidar pelo menos da aparência ali, né, gente? E o clube tinha que cobrar do cara. Porque aquilo ali está exposto, está expondo, né? Ô, Cotinho, sabe que a gente fica feliz? Porque o pessoal da Receita Federal está nos assistindo, né? Ô, meu amigo leão! Eu não sei! Meu amigo leão! É, não sei! Olha, o pessoal da Receita aí, ó, esquece da gente na malha fina, viu? Eu não vou pegar... Eu vou ter que sair bem mais tarde daqui, viu? Vamos ter que deixar a gravação aqui. Para nós é uma honra, né? Porque o pessoal da Receita, olha, a Receita é um dos impostos que a gente aceita, né? Porque pode ser caro, pode não ser, mas é para todo mundo, né? E as pessoas que não recebem o suficiente, não pagam, né? É que, infelizmente, todo o dinheiro que entra, eles metem a mão em quase tudo, né? Não a Receita, né? Outros, outros. Exatamente. Boa tarde, estamos ligados no programa Daniel do Master Naspolini, que também é um grande telespectador. Família Master aí. Boa tarde, hoje tem sorteio? Tem na SEF? Não, né? Não, né? Só segunda. Segunda tem sorteio de ingressos. Como é que está o teu livro? Vai vir a terceira edição falando em sorteio aí. Ah, não sei. Na SEF nas Copas, não é o Brasil nas Copas. É. Está um pouco cedo ainda, né? Mas tem alguma coisa já encaminhada. Quanto tempo tu leva para fazer um livro? Aquele primeiro deu três anos. Três anos. Porque ali era assim, ó. Vai acrescentando, vai chegando, vai acrescentando. É que eu quis fidelizar ao máximo a escalação dos times desde 1930. E aí, pô, tem que procurar em dois, três locais para poder fidelizar. E quando chega na Coreia, time da Coreia, time da Coreia, é complicado para tu achar. Mas demorou três anos para ser feita. Onde é que se procura uma escalação dessa? Porque de hoje tu acha na internet, mas de 1930, 40? Não, eu tenho várias publicações antigas, né? Então, hoje, procura no livro do Nassif. Hoje, a fonte de... É uma das fontes de... Até 2010, está tudo ali, né? Está tudo documentado ali no livro do Nassif. Show de bola. O Mora com 29 minutos, mais mensagens aqui. Também o Rogério diz o seguinte. Parabéns pelo programa. São dois grandes comentaristas. Saudade de ter um programa com os dois que só falam somente a verdade. Valeu, Rogério. Dando moral aí para o Nassif, para o Coutinho. Também aqui, parabéns pelo programa. Cristiano Esporte Clube, hoje, se empatar, como diz o Coutinho, tem que dar volta pelada na Négeo Ramos. Onde? Volta pelada na Négeo Ramos. Na Négeo Ramos? Em Joinville. Não, na praça, Négeo Ramos. Tem praça. Na praça, Négeo Ramos. Ah, na praça. Eu sempre falo, né? Eu acho o empate um bom resultado, né? É bom resultado. É bom resultado. É bom resultado. Cristiano iria para 17 pontos, certo? Daí, depois, joga em casa, né? Aí, teria que ganhar. Aí, teria que ganhar para recuperar esses pontos. É que tem que ver o seguinte, né? Se não vencer o jogo hoje, ele pode terminar a rodada no rebaixamento. Que é o resultado normal, né? Normal. A gente tem que entender isso aqui. Não vamos achar que a empolgação. Mesmo o empate pode cair no rebaixamento. Aí, eu pergunto, será que depois, se ganhar do Bragantino, sair do rebaixamento, vai ter festa? Ah, é volta olímpica pelada na praça do Congresso. Mas o Nacife... O nome de praça, hein? Não sei se é hoje, que eu li na tua coluna. Não sei se é hoje. Tu fala de mini-metas, é isso? Isso. É hoje, né? Foi ontem. Ah, foi ontem. Eu recebo o jornal lá na Lagoa. E eu, se empatar, fica bem fora, né? Fora, fora. Dessa previsão tua aí de mini-metas, né? Então, porque assim, e o Nacife tem razão. Se tu perder esse contato ali com uma projeção que é feita aí, tecnicamente falando, em cima do que vai jogar, depois não recupera mais. É porque a mini-meta é assim, tu divide o campeonato em seis mini-metas, de seis jogos cada mini-meta. São 36. Sim. E tem duas de complemento. Isso aí, tem duas de complemento. Ah, duas. As mini-metas... É. Aí, pô, eu sempre fiz a mini-meta visando o acesso. Mas como a situação ficou apertada agora, eu já estou na mini-meta para escapar do rebaixamento. Que seriam 45 pontos, pelo menos, teoria de 45. É. Que são seis mini-metas de sete times e com três complementos ainda para tu buscar os 45. Então, está ficando complicado. É, isso é um problema. E é preciso... Eu falei com o Maringá sobre isso aqui, né? Porque eles estavam falando de jogos e tal, se nós ganhar, se nós saímos do rebaixamento, eu disse, o Maringá, não é só sair do rebaixamento nessa rodada ou voltar na outra. Tem que ver os pontos, né? Não adianta tu não fazer 46, eu acho que é 46. E tu não vai escapar. 45 tu não gosta muito, né? Não, 45 não gosta. Eu e o Maringá, quantas mini-metas tem? São sete. Só faltava ser treze. São seis e sete. Nós tínhamos aqui um... O que era o nosso número de 45? Nós mudamos, né? Ah, era a meta para rebaixamento? Aí, 45? Não, não, não. Isso é um partido político do demônio. Então, é 44 ou 46? 45. Olha, uma informação que o Beto Lopes, meu comentarista do Tabelão, ele disse o seguinte. O jogo de Manaus e Brusque, Mastella, vai ter transmissão da TV Barriga Verde, que é a Band. Olha, que legal. Para quem quiser acompanhar domingo... Legal, porque a informação primeira que veio era que ia ter transmissão do SBT só para o Amazonas. Isso. Agora é legal se a Band... Aí até explica. Em Brusque é no canal 11, para quem tem a NET, que é claro, é o 15 ou o 515. Pode assistir domingo, 4 horas da tarde. É, o 15 também não me agrada muito, não, Mastella. Então, 14 mais 1 ou 514 mais 1? E esse é o pior, viu, meu? Esse é o pior. Olha, depois do 15, 13h45, nós vamos ao intervalo, porque agora são 13h33 e a gente volta já, já. Uma hora com mais 36 minutos, voltamos, amigo telespectador do nosso esporte show, para o TOF, supermercados e também para a cantina, cafeteria, hamburgueria, via Pian, 5 unidades do sul de Santa Catarina. Bota a tabela da Série B aí, Sandrinha. Só para o Ricardo, nós precisamos da Receita Federal aqui, porque o Flamengo ofereceu 45 milhões para o Balotelli e mais de 1 milhão de R$ 1 mês. Quanto é que o Flamengo deve para vocês? O Flamengo deve um monte, mas um monte, um monte, um monte para todo mundo aí e oferece 45 milhões? Vai entender, né? É, notei como entender, né? Aí a tabela de classificação, Bragantino primeiro com 31, Coritiba segundo com 26, terceiro Atlético com 25, quarto Londrina com 24 pontos. E aí na quinta posição, Botafogo com 24, CRB, Ponte Preta, Cuiabá, Paraná e Esporte, fechando aí a primeira parte da tabela de classificação. Então, o Bragantino é o time a ser batido nesse momento, amigos? Eu acho que não, cara. Ele já está lá em cima, né, cara? Eu digo assim, mas o Bragantino é um que estaria muito próximo de ser um dos quatro. Porque são os três, primeiro, já jogaram e ganharam. Falta o Londrina, que era o quarto. Exatamente. Se ele não ganha, ele vai ser ultrapassado. A Ponte já passou. Isso. Ontem a Ponte já foi em 26, né? Exatamente. Mas o Nacife, veja bem, o Bragantino, ele deu uma folga para a turma aí, né? Porque hoje a diferença é dois pontos do Coritiba. Sim, dois pontinhos só. Se ele dá uma bobeada na próxima rodada, ele é ultrapassado. Mas é que eu faço o cálculo assim, ó. Ele está sete pontos acima. Ah, do quinto, né? Do quinto colocado. Ah, está certo, não. Está certo, está certo. Exatamente. Aí a segunda parte da tabela de classificação, a gente acompanha agora, amigo telespectador, que tem o Perário, Figueirense, Brasil de Pelotas, Oeste, Criciúma, Vila Nova, Vitória, América, Mineiro, São Bento e Guarani. E o Figueirense perdeu ontem. Eu acho que é sério, candidatíssimo a cair, porque está numa situação de crise interminável. É. Para mim, surpresas no campeonato aí, o Perário, desculpe, o Cuiabá e o CRB. E o Operário, né? É, o Operário também está com 21, né? 21, né? 21 também. E insistentemente, né? O Vitória, o América e o Guarani estão lá embaixo, né? Insistentemente. Que a gente achava, não, vai sair. É sempre assim, lembra, né? É. O Grêmio na época, não, o Grêmio não cai. Sebe grande não cai, né? Daqui a pouco, puff. Os quatro que subiram fazem boa campanha. Fazem boa campanha. Bragantino é líder, Botafogo. Então, São Bento, né? São Bento não subiu? Não, São Bento não subiu. Botafogo, Bragantino é líder, Botafogo na boca ali e o Cuiabá e o Operário. Exatamente. É, rapaz. Essa é a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá tem um treinador que o Criciúma tem que dar outra chance para ele aqui. Sim. Que é o Itamar Churri. Isso. O cara sério, correto. Tem títulos agora, né? Tem mais rodagem. Na próxima oportunidade, eu gostaria muito que o Itamar Churri estivesse por aqui. Quem sabe, né? E uma pessoa de caráter. Não é agora, né? Agora ele nem vai sair do lado porque ele está bem, né? Claro. Não vai sair, né? E é uma pessoa de caráter, né? Sensacional, cara. Sensacional. E de boa e competente, né? Tem muita gente boa aí que não é competente, né? E tem muito competente. Mas eu não sabia, né? Que é mala, né? Se tu me falasse que o Balotelli fez uma outra exigência, né? Foi. Foi. Queria que o irmão dele viesse jogar aqui, até numa Série C, mas tinha que fazer um número de... O mínimo de jogos, né? Dez jogos. Mínimo de jogos. É, rapaz. É o Balotelli que pediu aí. Mas o Flamengo encerrou a negociação com o Balotelli. Encerrou porque perdeu, né? O time lá, né? O Brescia. O Brescia. É, não teve como competir, né? Olha só aí. O nosso grande nomeou no time médio para pequeno. Lembra que eu acho que foi o Cruzeiro que uma vez queria trazer o tal de Anelka? Isso. Foi outro também, né? O Atlético Mineiro. O Atlético, né? Isso. Foi outro também, né? Mas outro também, que aí o presidente do Galo botou no Twitter, trouxemos o Anelka. Mas isso aí machuca a gente, né? Porque vê assim, pô, quanto é que deve o Flamengo? Pô, como ele não tinha que pagar as contas primeiro? Apesar de que o Flamengo é uma das boas administrações do Brasil hoje, né? Estava pagando. Mas como é que vai fazer um investimento milionário disso aí, né? Pô, trouxe um jogador, um treinador de não sei quanto, um jogador de não sei quanto, gente, mais um, e devendo? Porra, por que nós não podemos fazer isso também? Essa do Balotero é mais um cheirinho, né? É, rapaz, é um cheirinho danado. Esse cheirinho, olha, está impregnado faz tempo. O Ricardo diz o seguinte, o Cristiano Esporte Clube, estou confiante, acredito que ganha hoje. Ganha hoje, ganha segunda e para a minha tristeza, mantém o Wilson. É, isso é uma opinião dele, né? É, é uma opinião dele, né? Tudo bem. Aí do nosso Ricardo. Hoje é assim, né? Se trouxe o Kleiner, que é, ah, né? Se o Wilson ganhar três jogos, não interessa, o cara é o Wilson, não adianta. Eu penso assim. Mas tem que acabar com esse negócio de, aí ficar esperando que ele perca uma para tirar, né? Pois é. É isso? Defina, né? Pronto. Ganhou duas, ganhou três, vai ficar. Nossa, e se tu que tinha um contato mais próximo com o Kleiner, chegasse a conversar com ele depois da saída do Criciúma aí? Muito rápido, muito rápido. Como é que ele estava, assim? Não, ele estava magoado, né? Magoado da forma como foi divulgada a saída dele. Foi, foi. Na questão da informação. Aquilo foi um negócio... E foi uma sacanagem muito grande. Falta de caráter de quem botou no ar esse troço aí, absurdo, né, cara? Porque, porra, jamais ele ia pedir 400 mil, como falaram, 430 mil para sair. Tinha a rescisão que é normal, está saindo, pô, tu trabalhou 10 dias, 15 dias, ganha, recebe o que tu trabalhou e te aluno. Proporcional e deu, né? Não, e é o seguinte, mesmo que tivesse uma multa, uma multa contratual, tem que pagar e pronto, acabou assim. Se eu tenho um contrato com uma empresa que eu trabalho e para mim sair, eu tenho que receber a multa e eu quero a multa, pronto. Acabou assim, não estou roubando de ninguém. Vamos ganhar, diz o Antônio. Valeu, Antônio, obrigado pela participação. E mais uma mensagem aqui, a Luana coloca o seguinte, o Criciúma Esporte Clube, ele tem que te resgatar com a torcida. Como? Não sei. E vocês têm ideia? Muitas, muitas ideias. Muitas ideias. Se eu falar aqui o que dá para fazer, vai dar uma evolução. É isso. Mas só que assim, eu, por exemplo, eu já não posso falar. Porque se eu falar, eles não fazem. Então fala o contrário. Não, eles não fazem. Não, daí se eu sou incapaz de fazer, a culpa é minha. Tá louco? Mas eles ouvem poucas pessoas, né? Tem poucas pessoas dando palpite ali e levando o clube a seguir os ensinamentos que são feitos ali. Mas o Nacife, por exemplo, tem coisas básicas, né? Você não pode ter um empreendimento no centro de Criciúma com utilização zero, só em dia de jogo. Aquilo ali tem que ser utilizado pela sociedade, pelos sócios do clube. Tem que ter restaurante, tem que ter loja, tem que ter feirinha de artesanato, tem que ter brincadeira para as crianças no sábado. Gente, isso aí é básico, básico. Essa é uma forma de trazer o torcedor. Mas aí, Coutinho, aí é que aquilo que nós já comentamos várias vezes foi o erro do contrato, da forma como o contrato foi feito. Ah, certo, certo, certo. Deu tudo, né? Porque se tu entrega o futebol, beleza. Tu faz uma parceria com o futebol e o clube fica separado. Agora, tu tem o presidente da AGA, presidente do clube, igual. Quer dizer, entregaram tudo. Na época do Angelone, até tudo bem, o Angelone tinha o cofre, abriu o cofre que não jorrava dinheiro, né? Agora, não é assim, quer dizer, o Conselho cometeu um erro brutal em permanecer com o contrato do Angelone na gestão da farra. Mas o contrato, esse contrato que foi feito na época do Angelone e seguir com ele, na época que foi autorizada o negócio, esse contrato tem uma cláusula de sigilo. Ninguém pode ler o contrato, sabia? Pois é. Hoje, para ler o contrato do Criciúma, tu tem que ir lá na CT, com a doutora Samira, é isso? Acho que é com a doutora Samira ou com o Alonso. Não, tem que ser ela. Daí, eles te mostram o contrato, tu lê, tu não pode filmar, não pode fazer cópia e vai embora. Se tu tiver boa memória, certo, ou liga para mim. Olha, depois dessa, professor Nacef, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Que horas que entra o Timasso no AGA hoje? Timasso, seis horas. Seis horas da tarde, o JTD e o Marlima estão lá, né? Estão lá, o JTD e o Marlima ao vivo e eu a cores aqui, né? Eu estou no... É, legal, legal. Coutinho, nós voltamos segunda, né? Segunda-feira, tomara, né, Key? Uma esperança aumentada para um jogo de segunda-feira à noite. Seria bom, né? Se o Criciúma traz um bom resultado, imagine só, aí sim vai ter mais gente, vai ter uma chance de levar mais gente e ganhar, quem sabe, do Bragantino. Exatamente. Show de bola, valeu Nacef, Coutinho, Sandrinho na técnica, obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Continue conosco hoje, seis e meia, especial da Agroponte, linha Verdade com Ricardo Strauss, depois tem o reforço da Carol Carvalho, toda a nossa equipe de jornalismo, técnica, para levar a melhor informação dessa feira do agronegócio, a maior do sul de Santa Catarina, que chega ao seu terceiro dia. Você é nosso convidado a partir das seis e meia, acompanhe conosco aqui na nossa RTV. Nós voltamos segunda, se Deus quiser. Tchau, gente!